Luciana Cardoso, esposa de Faustão, compartilhou detalhes sobre a recuperação do apresentador durante um evento beneficente em São Paulo. Após passar por transplantes de coração e rim, ela afirmou que, apesar das dificuldades, a união da família tem sido fundamental. Ainda há muito a ser feito, mas seguimos firmes juntos. João Silva, filho do apresentador, reforçou a mensagem positiva dizendo à revista Quem Meu pai está bem e melhorando a cada dia. É um processo de altos e baixos, mas estamos confiantes. Faustão segue se recuperando com o apoio da família, mostrando força em meio aos desafios. E você, gosta do apresentador Faustão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.